Nós vamos ter uma nova série da Marvel Studios para estrear no Disney Plus. Vai ser mais uma série focada em Wakanda. Como assim? E que pistas essa série pode nos trazer para o próximo Pantera Negra? Além da Feiticeira Escarlate, sim, a Elizabeth Olsen falou demais em uma entrevista que ela deu e revelou uma coisa importantíssima que a personagem vai fazer em Doutor e Sonho 2, um multiverso da loucura. E a gente vai abordar isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos mergulhar logo nessas notícias. A começar pela notícia do site Deadline, que informou que segundo as fontes deles, a atriz da Nai Gurira vai voltar a interpretar a Okoye, não só no segundo filme do Pantera Negra, como também numa série própria. Sim, vai ser uma série exclusiva que vai contar a história de origem da Okoye, que é a general das Dora Milaje. A Disney não quis comentar nada a respeito disso para o site Deadline, porém, é um site com bastante renome. Então, a gente não precisa considerar isso apenas um rumor. De fato, é algo que vai acontecer. E se a Okoye vai aparecer, não só no filme do Pantera Negra 2, como também numa série própria, é quase certeza que ela também pode ter um destaque na série que vai ser focada em Wakanda, que também já foi anunciada anteriormente. Então, olha só, nós temos três projetos vindo aí pela Marvel Studios, que vão ser focada nesse reino mitológico da África. Um desses projetos é o filme que vai para os cinemas e outros dois são duas séries para o Disney+. Uma das coisas mais importantes disso tudo é que o Ryan Coogler vai estar envolvido em todos esses projetos, ou seja, o diretor do primeiro filme do Pantera Negra, o que indica que deve manter o mesmo nível de qualidade. Então, se você curtiu o filme do Pantera Negra, quase certeza que vai gostar desses outros projetos também. E a gente já viu as Dora Milages sendo retratadas anteriormente na série do Falcão e o Soldado Invernal, o que pode ou não ser um indício de como a Marvel Studios vai lidar com o reino de Wakanda e com o legado do Pantera Negra de agora em diante. Afinal de contas, como todos nós sabemos, o Chadwick Boseman, nosso ator lendário que interpretou o T'Challa nos cinemas, faleceu. E a Marvel Studios já declarou oficialmente que não vão escolher outro ator para substituir ele, ou seja, para interpretar o T'Challa, o que não significa que a Marvel não vai escolher o novo Pantera Negra. O estúdio, sim, vai apresentar um novo personagem ou transformar algum personagem que a gente já conhece no novo Pantera Negra. Afinal, esse personagem da Marvel é muito importante, é um super-herói de renome já clássico e além do mais, é um título que vai além do T'Challa. Antes do T'Challa, o pai dele, o T'Chaka, era a Pantera Negra e depois do T'Challa, outro personagem pode assumir esse manto. E aqui vai entrar uma especulação minha. Quem vai ser esse novo Pantera Negra? Atualmente, nós temos vários possíveis candidatos e várias teorias. Acho que uma teoria que é uma das mais populares que está rondando por aí é que o Killmonger poderia retornar, dessa vez como um herói, e assumindo o posto de rei de Wakanda, só que dessa vez, sabe, reformado, sabe, mudando de ideia e sendo um herói em vez de um vilão. Essa é uma opção. Outra opção seria seguir os passos do que aconteceu nos quadrinhos. Numa época lá, a Shuri, irmã do T'Challa, assumiu o manto de rei de Wakanda. E eu acho que essas duas primeiras teorias que eu mencionei têm grandes problemas. Primeiro, o Killmonger, teoricamente, morreu. Ele teria que ressuscitar e mudar totalmente de ideia para ser um super-herói agora. Enquanto a Shuri, no universo cinematográfico da Marvel, é totalmente diferente da Shuri nos quadrinhos, na época que ela foi Pantera Negra. A Shuri Pantera Negra das HQs era uma guerreira. Enquanto a Shuri do UCM é muito mais uma cientista. Então, alguma coisa não está encaixando aí. Então, quem, quem agora pode ser novo Pantera Negra, já que essas duas teorias talvez não sejam tão prováveis. Lógico que a Marvel pode apresentar um novo personagem e acender ele ao trono de Wakanda. Beleza. Ou poderia transformar algum dos personagens que já apareceram. Quais principais personagens que já apareceram que fazem parte do núcleo de Wakanda e são guerreiros? Ou melhor, guerreiras. Sem dúvida, as Dora Milaje têm um local de destaque. E aí que entra a minha teoria, conectando essas séries todas que estão sendo produzidas. Bom, a Marvel colocou Doras Milaje na série Falcão e Soldado Invernal, vai fazer uma série focada em Wakanda e vai fazer essa série de origem sobre a Okoye. Será que isso significa que eles vão desenvolver o novo Pantera Negra nessas outras séries do Disney Plus? E esse novo Pantera Negra ou nova Pantera Negra vai ser, na verdade, uma Dora Milaje? Talvez seja a própria Okoye. Afinal, eles fizeram isso com o novo Capitão América. Fizeram uma série no Disney Plus para desenvolver o Sam Wilson como detentor desse manto. Será que a série de origem da Okoye também vai desenvolver a personagem para assumir esse manto de Pantera? Nós também temos outras personagens que também se encaixariam bem, como, por exemplo, a Nakia, que é o interesse amoroso do T'Challa no primeiro filme do Pantera Negra. Eu acho que a transição dela para se tornar uma Pantera Negra seria muito natural. Mas a dúvida ainda fica em aberto. Você acha que essas séries todas que estão sendo produzidas vão servir para desenvolver melhor ou apresentar o novo Pantera Negra? Ou será que em Pantera Negra 2, Wakanda para sempre, nós já vamos ter esse novo personagem? Afinal de contas, na divulgação, na revelação da logo do próximo filme do Pantera, a gente repara que Wakanda para sempre está muito maior do que o nome Pantera Negra. Então, talvez, talvez, apenas talvez, a Marvel Studios nem sequer mostre o Pantera Negra nesse segundo filme. O que seria meio caído, meio estranho, mas não sei. O que você acha? Comenta aí, Pantera Negra 2, Wakanda forever, ou Wakanda para sempre. Está previsto para externo dia 8 de julho de 2022. Ano que vem já, hein? E agora sobre a Feiticeira Escarlate. A atriz Elizabeth Olsen confirmou com todas as palavras que a Feiticeira Escarlate é capaz de atravessar universos. Esse é um poder para o qual nós já recebemos pistas anteriormente, mas só agora nós temos a confirmação oficial. E isso, basicamente, confirma uma teoria que eu levantei aqui no canal e acabou não se confirmando. Mas agora, pronto. Agora é oficial. Eu já volto a falar sobre essa teoria daqui a pouco. Essa informação saiu da boca da atriz através de uma entrevista que ela deu para um podcast do site The Hollywood Reporter. O podcast chama Awards Shatter e ela falou lá sobre WandaVision, que estava concorrendo a uma premiação de Melhor Série Antológica. E em determinado momento ela falou o seguinte sobre a Feiticeira Escarlate. Ela tem alguns poderes divertidos. Você sabe? Você sabe. Tela é cinese, ela pode viajar através de universos. E isso é muito, muito louco, porque as principais teorias malucas que foram desenvolvidas durante WandaVision envolviam a Feiticeira Escarlate sendo capaz de atravessar o multiverso, alterar a realidade, viajar entre realidades diferentes, basicamente. Tanto é que quando o Pietro, interpretado pelo ator que fez o mesmo personagem nos filmes da Fox, apareceu no finalzinho do episódio 4 de WandaVision, a principal teoria foi, olha lá, a Wanda pegou o Mercúrio de uma outra realidade. No fim das contas, não foi exatamente isso que aconteceu. Porém, felizmente, essa não foi a única pista para multiverso que nós recebemos na série. Talvez uma das mais interessantes tenha sido o comercial do episódio 7, que era a propaganda de um antidepressivo chamado Nexus. Eu fiz um vídeo analisando aquele comercial e falando como isso tinha conexão com os seres Nexus, dos quadrinhos da Marvel. A Feiticeira Escarlate ganhou uma série própria em quadrinhos lá nos anos 90, que apresentou ela como um ser único na sua realidade, e que também pode alterar realidades com os seus poderes. Está tudo explicadinho no vídeo que eu analisei o comercial do episódio 7, e agora está mais relevante do que nunca. Eu vou deixar o link para aquele vídeo aqui embaixo na descrição. Só você ir aqui, clicar e assistir depois se quiser. E olha que interessante, recentemente, o próprio Kevin Feige, o manda-chuva da Marvel Studios, falou que os comerciais que apareceram em WandaVision eram mensagens que o Doutor Estranho estava mandando para ela. Então peraí, foi o Doutor Estranho que estava tentando explicar para a Feiticeira Escarlate, para a Wanda, que ela era um ser Nexo? As coisas ficam cada vez mais interessantes. O vídeo que eu fiz comentando essa declaração do Kevin Feige também está aqui na descrição. Vale dizer que daqui para frente, esse poder de multiverso da Feiticeira Escarlate pode ser cada vez mais explorado. Homem-Aranha 3 No Way Home, que é o especulado filme do Aranhaverso, ele tem a participação confirmadíssima do Doutor Estranho. E talvez, apenas talvez, não tem nada confirmado, a Feiticeira Escarlate também apareça lá no meio. Se isso acontecer de fato, ela pode ser uma das causadoras do Aranhaverso dentro do UCM. Mas agora, onde a participação dela está confirmadíssima é em Doutor Estranho 2, no multiverso da loucura. É verdade que surgiram vários rumores aí de que ela seria uma grande vilã no futuro do UCM, mas eu já desmenti isso aqui no canal com os outros rumores que saíram e uns outros reports, sabe? Outras reportagens de outros sites. Também está num vídeo linkado aqui embaixo. Mas, invariavelmente, esse novo poder da personagem pode colocar ela como uma peça fundamental do multiverso da loucura, mesmo que não seja super vilã. Afinal, no final, numa das cenas pós-créditos de Wandavision, nós vimos a Wanda estudando o Darkhold e, em determinado momento, ela escuta a voz dos filhos a chamando. Provavelmente, eles estavam em outra dimensão, em outra realidade, em outro plano. Isso indica que ela, a Wanda, poderia decidir ir atrás deles e começar a usar esses poderes dimensionais dela. Isso é interessante porque o suposto roteiro vazado de Doutor Estranho 2, que eu já reportei aqui no canal, ele mencionava a América Chaves como essa peça central, esse ser que pode atravessar multiverso. E não a Feiticeira Escarlate. Será que alguma coisa mudou? Inclusive, vale ressaltar que aquele roteiro vazado tinha mencionado a América Chaves antes dela ser oficialmente confirmada pelo Kevin Feige no filme Doutor Estranho 2. Ou seja, é um vazamento com alguma credibilidade. Junta a essa notícia aí o fato da Feiticeira supostamente ganhar uma nova série em breve, inclusive integrar os filhos da meia-noite também. Todas essas coisas eu já conversei aqui no canal. E a impressão que fica é que a Feiticeira só vai ganhar mais e mais espaço no futuro do UCM. O que você acharia disso? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia. Genial! Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.